A porta da mãe, né? O meu pai tá fazendo a mão, tá? Se eles chegarem lá pra cá Só falta um... Vamos pra a mulher, vamos pra a mulher da... da... do que, né? do Carrebrado Saiu a sua ponteira com um velho É a besteira, velho Que foi... Uma arrumada, que foi só sem fiadeira de... de brega Não, não é pra ligar não Aí na vez, eu disse Vocês são da Unic Me enrola Lembro dos carrinhos de árvore Não sei se encargar com pressa Tem patinha rodando em ché Tem atos e caiam doce na ponteira É, eu falei, se não estou rolando e aí 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 mas é é isso aqui que tá em cima do banco é que é para levar é é e aí e aí o Antônio foi ver as ovelhas e aí 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 Não, ele está parado o tempo, né? De uma arreia, a história muito ruim, a arreia com os cegos, tem meio grande arreia que vai na cadeia que vai ser reclamada. Mas assim, a história muito ruim, a gente balança os cegos demais e coloca os cabos de aço. Aí, galera, o gato é grito. A gente tem história, viu? Aí tem coisa para pintar. Não, não pode sair, não.